A realidade supera a ficção nos episódios Avidente, Família Pede Ajuda. As variáveis são tantas no sobrenatural que as pessoas se desesperam frente a situações sobrenaturais. Com as capacidades da telepatia evidência a flor da pele, Rosa Maria Jacques se identifica com precisão as reais causas dos problemas, mostrando e orientando os caminhos desvendados. Neste episódio, uma psicóloga com uma forte sensibilidade se confundiu na tradução e entendimento dos contatos e criou falsas situações que só machucavam e preocupavam a família. Até agora. Olá pessoal, mais um episódio Família Pede Ajuda. Já estamos aqui na Grande São Paulo. Não vamos colocar no lugar, nem citar o nome da família, mas vamos pedir, vou colocar o nome dela de Maria. Que a Maria conte o que nos escreveu e por que nos trouxe aqui. Por favor, Maria. Faz cerca de uns três meses que eu comecei a me sentir observada na minha casa. Eu tinha a impressão de que eram os vizinhos, porque era muito próximo das paredes. Então, eu até comentei com meus pais que eu sentia como se os vizinhos me observassem. A gente até pensou na possibilidade de trocar de casa, né? Só que começou a ficar muito nítido para mim que eram ataques espirituais, porque faziam vozes dos vizinhos na minha mente. Então, fazia a voz da vizinha de frente ou da vizinha do lado e vozes de outras pessoas que não tem nem possibilidade de aparecerem na minha mente. E depois começaram a se passar por entidades. Já falaram nomes de entidades como Exu, Caveira, Pombagira. Eu cheguei aí em igrejas evangélicas, falaram sobre trabalhos que foram feitos. Eu não tenho confirmação disso. Cheguei aí no centro de Umbanda, que foi falado sobre mediunidade, mediunidade, que eu tinha uma mediunidade aberta. Falou sobre corpo aberto, eu também não sei sobre isso. E eu venho sofrendo esses ataques. O que eu tenho feito é ir num centro kardecista para trabalhar na parte kardecista. Mas eu continuo tendo esses ataques. Falam coisas depreciativas para mim. Na hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir. É 24 horas por dia. E tento me atrapalhar principalmente no meu trabalho. Como eu sou psicóloga, eu vou trabalhar ouvindo essas vozes. Então elas fazem você se sentir como se você estivesse fazendo tudo errado. Então você está fazendo um prontuário, está dando risada da maneira como você escreve. Você fala uma coisa para um paciente, estão fazendo você se sentir como se você estivesse fazendo tudo errado. É basicamente isso. Eu tive que começar a tomar antipsicótico para poder lidar com as vozes, mas não passou. Não, não passou. Falaram que são meus mortuários. Já fizeram eu pensar que eu fiz absurdos. Falaram vários crimes. Como se eu tivesse cometido crimes. Eu dei um aparelho ESNO aqui e nós íamos botar meu ovo. Vou ligar. Mas eu não sei exatamente porquê ou quantas pessoas são. São muitas vozes. Fazem vozes de criança, vozes de homem, vozes de mulher. É só perturbar mesmo, né? É só perturbar? Ah, então vai até o vermelho. Falam que estão tentando fazer um coágulo no meu cérebro e às vezes eu sinto uma vontade de desmaiar, pessoalmente no trabalho e um gelo, eu sinto meu corpo muito gelado. Aqui também tem uma história de um ex-namorado, que era ex-dele, que fez o trabalho. Podia um pouquinho mais a fundo sobre isso? Sim, eu tinha comentado com ele sobre o que eu estava passando e ele se abriu com relação a isso. Faz tempo que eu terminei com essa pessoa, faz uns nove anos. E ele falou assim, bom, se tiver o nome da fulana no meio, eu já sei o que é. E as vozes tinham comentado sobre o nome delas, tanto que já falaram o nome de muita gente, né? E eu tinha deixado pra lá. Eu falei, bom, já falaram do nome dela. E ele falou assim, ah, eu tinha pegado o celular dela uma vez pra olhar e eu tinha aberto na janela de conversa da mãe da casa que ela frequenta e eu vi que ela tinha uma foto sua e ela tinha pedido pra fazer um trabalho com a sua foto. Ele não deixou claro que trabalho que era, mas era um trabalho que envolvia ela e ele. Eu e ele, no caso, né? Só que ele não sabe o que que era. É, e daí, aí eu vou, depois você diz que é a Rosa. Aí vocês de religião dizem, a minha religião não faz o mal, a minha religião só faz o bem. E aqui tem um trabalho feito pro mal. Então, defenda a sua religião. Vê a intenção de quem usou a sua religião pra fazer alguma coisa. Não, Rosa, tu tá enganada, a minha religião não faz o mal. E aí, tua religião não. Porque a tua religião é um... Uma forma de leitura. Agora, quem está dentro dela usa a religião pra fazer o mal. Daqui é a prova. As pessoas são muito estranhas. Mas pelo tempo, querida, pelo tempo, e vocês não continuarem junto, esse trabalho não poderia estar te afetando agora. Agora, pelo tempo, quanto tempo vocês estão separados? Não, pelo tempo, pelo tempo, ele não estaria te afetando agora. Pode ter sido mexido com a tua sensibilidade. O trabalho em si foi feito, foi criado. Tanto é que vocês não estão juntos. É, depois, eu que sou mal criada. Mas ele não estaria, porque... Caso vocês tivessem continuando a relação, ela ia botando sempre força naquele processo pra perturbar. Mas vocês não se separaram, não foi pelo trabalho, foi pelo desgaste da relação. Não, foi, eu coloquei o aparelho novo. Esse vai tocar ali com as peregras lá. Vou ter que optar. Aqueles lá ou esses aí? Não, esse sai fora. Esse, viu? Então, vocês não se mancharam. Vocês tiveram um desgaste emocional a relação muito tempo, né? Na verdade, a gente já estava separado. Então, não foi. Então, ela era a outra que ele arrumou. Eu não sei por que ela quis fazer isso. Querida, quando eu disse desgaste, já não tinha mais relação. Sim. Ela não era a outra. Ela era a outra opção, a não ser tu. Carol, entendeu o que eu quis dizer? Sim. Isso deve ter te machucado muito. Não te machucou? É, pode ser por uns processos depressivos. Em relação... O decorrer dos tempos. É. É, mas o processo é muito claro. Esse caso, ele procurou outra pessoa porque... Não, dava pra notar que tinha uma indiferença. Tinha um desdém. Não dava pra notar? Então, não foi o trabalho da pessoa. Foi, claro que bagunça porque já estava mal mesmo, mas o que separou vocês foi a pessoa em si que não estava mais interessada, a pessoa tinha o nariz muito empinado, a pessoa queria, se achava melhor que os outros. Sim. Não, então isso aí... Não. Ele quis também tirar o dele para dar desculpa. Não. Não. O processo dele foi emocional que te atingiu, tá? Te atingiu. Escuta, quem era que era meio surdinho, hein? Eu passava a mão no... Estou de ouvido. Estou de ouvido. Estou de ouvido. Estou de ouvido. Vocês não notavam nada disso que eu tô falando? Foi eu que terminei. É. Mas... Mas você terminou... tu não, por quê? Porque você viu que a coisa não estava indo para ustedes... A relação estava perdendo a sintonia positiva, por isso que você não terminou. Não geldi. E confere... junto a isso tu é uma pessoa muito sensível muito emotiva emotiva quer dizer a coisa é desse tamanho tu consegue fazer desse muito sensível aí as religiões acham que tu tem sensibilidade todo mundo tem isso faz parte do ser humano mas não para desenvolver mas sim para entender que você tem que tranquilizar as tuas emoções além desse tamanho você faz desse às vezes você tem um perfil muito temoso constante as coisas tem que sair bem do certinho e isso te desgasta muito para te ver que se quiser continuar mas a tua dignidade não é forte o suficiente porque se fosse já tinha te organizado tá querida se fosse forte tem uma hora que ele aí em cima chega e diz ele bota atua não atua está deixando essa mescla eu recebi eu recebi eu fui numa psicografia eu até tenho dúvidas com relação a isso no meio dessa bagunça toda eu recebi uma carta de mentor você quer dar uma olhada? quero só que o mentor não viria em outra pessoa viria falar contigo o mentor carta psicografada eu sou como essa senhora eu sou fulana de tal que morreu surda tinha uma cara de sofredor isso é carta psicografada se fosse uma carta psicografada dando meios de comunicação então sim as outras eu não vou dizer que é porque um mentor primeiro vem em ti sim pode estar bagunçado mas uma hora ele chega e nem tem recado pro outro diz pra ela que eu estou aqui vou ajudar esse mentor não é o inconsciente querendo ajudar que vem essas cartas psicografadas falou alguma coisa? falou que eu tinha que começar a trabalhar tudo solto e falou, falou, falou vem pra religião eles não disseram tu tem uma sensibilidade e tem não poderia ser outro mentor aproveitando eu quero dizer uma coisa pra qualquer religião qualquer filosofia qualquer coisa que existe uma caixinha preta que ninguém não tem religião não tem espírito não tem nada que entre dentro dela a não ser a própria pessoa então quando começo com essas histórias não é o teu mentor porque ninguém vai entrar dentro da tua caixinha o que que eu posso ver? olha tu tem uma sensibilidade tu é sensitiva isso tá pra se ver de fora tu dá dimensão maior agora entrar a tua cor o teu número o teu guia o teu anjo da guarda é chute dos grosso porque só porque primeiro cor dependendo do teu estado de espírito né teu número não existe só um número então são as variáveis da tua vida esses mentores desculpe eu dizer que vem dizer que tu tem uma sensibilidade que tu precisa desenvolver a pessoa pode estar muito querendo ajudar mas é o inconsciente da pessoa do que está dando a comunicação porque quando é um mentor quando é um espírito vai fazer lá algo que só tu sabe e esse mentor não te falou nada em particular e ele deu um nome porque assim na porta do centro espírita tinha um papelzinho que você tinha que colocar o nome do doente querido falecido pra você poder se comunicar com ele e tinha uma voz que se auto intitulava Kleber né e eu coloquei esse nome Kleber aí no meio da bagunça das vozes intuiu ah é do Amaral coloca do Amaral porque eu queria falar com alguma coisa né queria alguma intuição alguma coisa uma carta sobre algum espírito que estivesse falando comigo e aí veio uma carta do Kleber do Amaral como meu mentor não não tem como que foi a intuição do nome que foi dado antes de eu entrar no centro mas não é porque tu botou no papel botei e veio como carta do mentor como Kleber do Amaral e isso me colocou numa dor enorme porque eu comecei a procurar né o espiritismo querida toda pessoa que se propõe a fazer psicografia tem uma sensibilidade mas ela precisa precisa entender que aquele momento ela deu nome de pessoas que tu conhecia não Kleber Amaral jamais poderia ser o teu mentor porque o mentor ele vai se identificar coisas mais profundas eu acho que te passaram a perna nessa aí tu me desculpe todo mundo tem a tua mãe tem sensibilidade teu pai tem cada um dentro das suas essa mulher também tinha muito que tu herdou dela muito essa mulher muita sensibilidade viu muita sensibilidade está indicando a mãe essa senhora é a mãe dele quer aprender alguma coisa vai aprender com ela desculpe está viva ainda pode ensinar está viva ainda pode ensinar vai lá e aprende é isso estão distorcendo a necessidade de trazer pessoas por que eu não tenho religião para evitar isso percebo sim que tens uma sensibilidade mas não a ponto de desenvolver para incorporar não é qualquer um aprende com essa mulher que ela tem uma boa ela é curta e grossa ela assusta a gente mas é um curto e grossa honesta não tem vingança não tem nada sabe quem aprende espiritualidade você conversa com ela ela é curta e grossa e às vezes faz umas caras de debochadinha quando não gosta das coisas mas ela é aquilo ali gente é muito boa essa mulher para mim a espiritualidade que tu herdou herdou dela porque ela está bem velha ela está forte mas a vista dela já fizemos cirurgia na vista dela não deixa ela contar aproveita enquanto ela está viva vai aprender o que é postura espiritual não é fazer a tua cabeça desculpe mas quer aprender alguma coisa vai com essa mulher pararam tudo né e essas vozes o que eu faço peraí 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 João amada tu veio aqui tu me chamou aqui para ouvir a verdade tá sim tu tá estressada muito estressada muito decepcionada muito mal amada ai desculpe tá querida meio sem rumo insatisfeita no trabalho não é tem um assim se tu pudesse sair ontem essas vozes ela com essa sensibilidade abre brecha pro coletivo João vinha tu canaela tu é psicólica tu sabe muito bem o que eu estou dizendo né querida sim mas define coletivo aqui pra cana coletivo gente quando a pessoa é sensitiva passa nós estamos aqui num coletivo tá nós estamos no coletivo da vizinhança o que é que ela faz ela pega o coletivo da vizinhança e todas as vizinhanças tem uma cambada de fofoqueira que dá gosto meu Deus o que é que essa gente faz na vida tem uma ainda que faz pose entendeu então toca a tua sensibilidade e vai absorvendo escute bem o que eu vou te pedir qual é a tua religião de fé não a que estão te levando aqui tu se pô eu me sinto bem e tal não importa qual é olha eu gosto muito do espírito então troca de 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 terreiro de centro de centro chega lá eu vim não de não não eu vim aqui tomar passe e escutar as palestras não vai pra ser analisada vai para escutar as palestras e tomar passe porque tu tem essa sensibilidade vão te conduzir em lugares que não é a tua verdade tua verdade é buscar o conhecimento olha bem nas palestras dá uma extravasada nessas energias que você pega pra saber aplicar na tua profissão que a tua profissão requer muita percepção não é muita percepção aí vamos lá cadê as vozes tá aí é coletivo é ainda bem que ninguém sabe onde mas que cabada de vizinhas ciumentas porque tem outra tirando essa que te olha de pé a cabeça sério nossa como é que você falou dos vizinhos falaram muito dos vizinhos aqui de trás nossa fizeram uma salada com uma dos vizinhos sim porque usam né tá no coletivo se eu não souber o próprio pensamento deles que tão te rodeando porque o pior trabalho é o pior pior tudo na vida é o pensamento de vivos negativos tu como tem sensibilidade tu vai pegando por isso que a gente diz reza faz yoga faz qualquer coisa pra manter escuta a música mas te trata porque você está estressada contrariada mal amada insatisfeita tô errado se eu tiver errado pode me dizer que eu reciclo tudo não tá certíssimo e perde paciência com essas duas peças que tu tem não perde perde ah isso pode ser uma opção de coisa eles estão aqui contigo sim amada além de te dar contigo eles não podem ai meu Deus que te desculpe tá tu pode ter mais estudo tu pode ser mais moderna mas eles são a tua base dentro dos limites deles eles são a tua base e diz que dá uma escutadinha tá é chatinho teu pai tem osso também cansa a beleza da gente mas é o teu pai que fica querendo querendo no fim a tua cana dentro de uma visão psicóloga que já vai fazer uma análise tô errada já fiz muitas então não vai fazer não faça porque o que ele ele não tem problema pra ir pra psicólogo nenhum muito menos analisada que uma pessoa que as vezes bate de frente com ele tá vocês viram que constrangimento pensei que ia brigar com o espírito meu querido entendeu olha é um elogio não tô teu pai é limitado é teu pai é durão é chato é cansativo é mas ele tá aqui ele te trouxe até aqui e tu audaciosa dentro do teu conhecimento foi fazer uma análise de um homem limitado como é que tu me analisa um homem limitado amada ele não é drogado ele não bate tem nenhum é um chato é um chato de carocha mas qual é o pai que não é chato de carocha que tá sempre ali porriando a paciência do filho mas mas tem uma coisa de bom ele não faz isso porque ele quer se vingar porque ele implicou contigo ele tá tentando fazer tu sair dessa roda viva que ele tá vendo que tu está há muito tempo tô falando demais né chora meu filho faz bem pra alma faz bem pra alma é difícil eu sei eu tive um pai chato pensativo é ele isso é a forma dele amar querida é a forma dele amar é tua mãe já analisou tua mãe ou não ainda não por quê porque é só amor é é é é mas se tu analisar tua mãe tu vai ver que a tua mãe é uma manteiga que precisa de colo e vocês não tem um colo pra tua mãe hum isso não me ajuda se eu tô falando certo tá indo bem você tá falando é isso aí sabe é uma manteiga é só amor mas esse amor precisa de colo precisa ser respeitado o limite dela e vocês estão dando viu quando a gente analisa quando convém viu querida então as vozes vão sair te façam te façam não é grandes coisas tu não tem grandes traumas teu pai não te estrupou te estrupou? não mas eles falam que ele estrupou? o senhor fez isso? não 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 é isso que eu tô dizendo tá por isso que eu tô por isso que eu perguntei o senhor fez isso não ele faz pra te pra te tu pegar implicância com uma pessoa que tá tentando te ajudar e outra coisa João e eu vou dizer aqui que quem quiser se manifesta porque é muito bom a gente pegar na nossa rédea curta não são espíritos nem do mal é o coletivo daqui é o coletivo dos vivos é o coletivo dos vivos de pessoas aqui sim aí sim tem família que foi abusada tem família que briga entre si que é um aqui tem muito disso tem drogado e tu com a tua sensibilidade em aberto acha que tudo tudo é o teu pai é a tua mãe e é tu tu tá pegando tu querida primeiro passo não importa de noite reza pra rezar pra salvo pra rezar pra tu se evangélica faça qualquer coisa mas reze não importa que tu queira ser evangélica olha minha filha tu não dá pro espiritismo não vai enfiar a cabeça pra ser uma médica e tu vai te arrepentar vai lá pra entender é diferente qual é a tua religião? eu também tô indo no espiritismo mas batizada não evangélica volta pra evangélica tá querida volta pra evangélica gente é o caso deles volta pra evangélica me desculpe volta conhecimento e outra coisa qualquer pessoa que vai no Kardec ele vai mandar desenvolver porque eles têm umas regrinhas preencher eu venho desenvolver não faça isso muda pra sua religião não fecha a fanática não quebre santo não julgue os outros mas haja dentro do verdadeiro evangélico tá saindo forte do caminho mas também se quiser vai eu respeito todas as religiões eu respeito todas as religiões até era batizada também então já falaram sobre chip espiritual o que é chip espiritual? isso é uma palhaçada o que é chip espiritual? não fala na mente dela não, tá na mente então vocês vão saber chip espiritual é uma pessoa que é sensitiva que permite a comunicação eu já vi chip que é extraterreno mas é chip que enfiou no nariz nós vimos na faculdade lembra aquela história? mas é um chip de verdade de verdade esse chip espiritual aí quando não tem o que dizer se vai criando historinha tu não tem chip tu é uma pessoa sensitiva que tá absorvendo e saiu do caminho olha, eu não tô te mandando ser evangélica mas entre o espiritismo e o evangélico dá uma passadinha lá nos evangélicos mas por que a religião? pra manter a vibração positiva positiva quer dizer essa a religião vai manter a proteção no fundo é Jesus no fundo é a fé de vocês quer dizer é o amor é o respeito não é igreja não fanatiza né querida não me quebra santo não me vim é a vibração é a vibração é a vibração do amor é a vibração boa que vai fechar esse coletivo gente o Deus do céu daí aí cada caso eu sempre digo cada caso é um caso que me surpreende muito que uma pessoa que não tem religião mandar essa família para os evangélicos porque a sintonia talvez do local das pessoas lá eram muito boas e muito construtivas só não me quebra santo não me julgo os outros não pode ajudar não ajuda não é a minha religião melhor o meu grupo a minha fé o meu Cristo saiu fora da casa e nem minha filha aí tu surta mesmo mas esse é o problema mas a religião a necessidade da religião ir enquadrando ir explicando porque se o médium não tem uma uma explicação clara como tu está vendo o que que é ele vai enquadrando dentro das regras e aí vai perturbando vai começando a criar situações sim mas porque todos nós podemos ser evidentes telepata sensitivo intuitivo ter sonhos premonitório essa menina é sensitiva vai pro coletivo tanto ela ouvia a voz dos vizinhos é tão claro ele não pode ir atrás conversar com os vizinhos não ela falou uma vez estava escutando o pensamento do pessoal que passava na rua tomando banho é possível é possível é isso mesmo ela estranha um dia que ela estava com uma calça encontrei para lá estava indo para a clínica atender aí ela falou que estava ouvindo o pessoal falando que a calça dela estava curta e a calça dela não estava curta estava normal em cima do sapato querida querida ela entrar no banheiro se você falar com o espírito como eu falo eu poderia me adaptar mas mesmo assim eu prefiro ficar campo neutro querida estou uma menina bonita inteligente mal amada porque talvez você não se ame eu tanta vez chamo vamos para a igreja vamos para a igreja evangélica não não se é um caso de vocês é porque tem casos que não viu gente tem casos que não mas os três é a igreja eu só peço assim porque eu sou devota de Cristo por favor não julguem não não critiquem outra religião não quebrem a fé dos outros atuem com vocês o que Cristo quer respeito esticar a mão não importa para quem independente da religião façam isso que vocês estão seguindo o verdadeiro evangélico cristão ai ai alguém que tem um bom bom que apareceu que foi o seu o marido dessa mulher que também já foi ele era evangélico era? não ele não não tem religião é porque eu achei ele muito bom não tem religião mas tinha postura meu amigo um homem trabalhador o que que ele fazia que ele machucava as mãos às vezes meu pai já trabalhava na roça direto ah então é isso ele me mostrou as mãos trabalhava na roça direto sabe te torne aqui quando ele diz que ele era um homem bom ele se olha as minhas mãos você perdeu aqui a criança? teve aqui eu tenho uma mágoa dele ele vive xingando o pai dele não fica querido teu pai deu para ti o que podia gruta-te gente não tenha mágoa ele não podia ser melhor esse homem eu tinha eu tinha eu tinha muita entenda ele entenda ele entenda ele se você quer ser um evangélico de verdade não perdoa porque esse negócio de perdoar é uma coisa muito difícil entenda porque que ele fazia aquilo tudo é ele que batia é ele eu tinha raiva dele porque ele nós era bem difícil nós era rico ele deu tudo para as mulheres minha mãe minha mãe ficava no açougue trabalhando e ele lá no circo oferecendo música para as mulheres é querida então quem é aquele homem que usava ele batia ele pegava os meninos com chicote é não é sintético os meninos corria meus irmãos corria ou não meus irmãos corria ele ia com chicote e buscava os moleques longe querido não tenha mágoa porque ele está aqui o senhor está aqui agora não adianta pedir perdão porque o senhor vai pagar o que o senhor fez aqui na terra ninguém se livra do que se faz e ele está falando isso sabia que ele ia aparecer aqui está pedindo para o chão para o chão e ele está assim também eu não sei se eu vou conseguir me abaixar esse embaixado assim ele vizia de mordida de cobra assim esses negócios ele tinha muita ele não participava de religião mas onde tinha a mordida tinha acessibilidade olha ele tinha acessibilidade ele se baixava ou então ele fazia assim aí posso botar aqui só para mostrar não vou eu estou com umas calças apertadas ele fazia assim querido salve eu vou pedir por ti ele está pedindo perdão perdão ele está pedindo perdão é que teu pai eu não vou defender porque sou eu teu pai era muito famoso e a tua mãe era muito minha mãe era trabalhar trabalhar entendeu o destulou teu pai não cedeu e a tua mãe não cedeu então cada um fez o que gostava tua mãe trabalhar e teu pai ia trabalhar pra putaria acabou com tudo mas se a tua mãe também fosse mais acessível teu pai não tinha ido com a putaria desculpe amado então ela é meu pai nós nós era na cidade que nós moramos nós fomos fundadores então aquilo ali era tudo nosso até o cemitério quando fizemos ele acabou com tudo sim ele se perdeu ele se perdeu tanto é que ele está pedindo perdão acabou com tudo a minha senhora com todo o respeito que a senhora ainda está viva ela também não se cuidava minha mãe o negócio da minha mãe é trabalhar 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 olha o homem né que a mulher não tem tempo o negócio dela é matar boi português eu entendi claro eu entendi ah eu estou meio agudinha mas todo homem gosta da mulher sexy saliente ah me entreguei não não entrega bota o teu teu sudianzinho bonitinho tua roupa bem sexy faz pose mas não deixa o homem tem um instinto animal muito perigoso não estou dizendo o que você faz sair que está aí puteando na rua só estou dizendo que às vezes está faltando alguma coisinha aqui também né hum que é uma mulher bonita tá eu não vou entrar e tentar não entender tudo o que eu quis dizer não é porque tu é evangélica não é porque tu tem uma filha dessa idade que tu está um pouquinho mais cheinha que tu não vai deixar de ser mulher de ser sexo cabe na tua cabeça e nas tuas fantasias com teu marido mas que merda por que o ser humano não se ama hein porque minha querida se esse homem quisesse ele não estaria contigo há muito tempo deve ter algum sentimento entendeu hoje em dia nem filho prante então vai ser feliz um pouquinho vai vai ser feliz gente o João vai vai dar para o teu marido bastante tá querida entendeu meu português 10 dias foi entendendo esse começo se faltou fantasia vou criar vou lá comprar uma calcinha vou ser tiazinho vamos lá vamos lá tá errada querida eu lido com muita gente de mulheres lindas e perfeitas mulheres comunhas fora de padrão os homens não ficam com as mulheres não só pelo padrão pelo prazer que a mulher dá ao homem é entendeu que eu também não preciso ninguém né é difícil né filha tá aí na realidade né ah meu Deus eu quero fazer uma pergunta para você faça minha mãe seguia centro quando ela era nova ela seguia esse negócio de centro aí esconde para baixar corrente ele ia baixar no filho mais novo diz que o filho mais novo era eu tem alguma coisa não 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 caso fosse verdade você já estaria corporando há muito tempo não porque ela mexia com esse negócio aí não querido não até porque você se sente bem nos evangélicos até porque você encontrou a paz você direcionou esse potencial inclusive evangélico você não precisa tem que seguir tem que seguir sim seguir a espiritualidade aonde tudo se sente bem ai eu estou com uma dor com uma dor no meu braço ai joão alguém que machucou as mãos ele machucou o dedo machucou é que dor hein foi eu desmaiei na hora ah tá ele prende seu dedo ah não é o preço que horror meu Deus então foi a confirmação você não precisa você já encaixou a sua espiritualidade com aquela leitura porque a espiritualidade se encaixa onde o ser humano sente bem quer fazer alguma pergunta quando eu era pequena eu ouvia uns anõezinhos é natureza os elementares quer dizer minha filha essa senhora o teu avô o teu pai isso já é nato tu tem que saber administrar não quer dizer que tu tem que ficar na sabe administrar que pelo que eu percebi porque eu não sou de forçar a tua percepção ela pode ser ligada muito ao teu trabalho de psicologia tu pode notar que tem pessoas que tu fica parece que te chama mais atenção tem pessoas que tá um toque é onde a tua sensibilidade tá te mostrando a tua sensibilidade vai ser trabalhar na acreditar nossa mas não é bem assim porque as vezes as pessoas contam algo que tu diz não é bem assim acreditar e conduzir como psicologia o processo mas ninguém vai te dizer isso né querida sabe por que que ninguém vai te dar independência que tu precisa entendeu vai te dar independência porque senão tu vai ter que ficar na minha religião sobre as minhas regras talvez né João meu Deus 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 tu tá me dando umas hein amigo nem vou falar quem sabe esses homens estão precisando de psicólogos assim tu me desculpa dizer não é uma loucura mas psicólogos que acreditem trabalhem porque tudo isso que tu vê os anãozinhos tudo isso existe são os elementos quer dizer isso é normal ver o problema é que como isso não é explicado acaba tendo uma proporção emocional né que tem um impacto que descontrola mas ela não vê mais isso é muito contra a criança os elementares trabalham muito na pureza da criança pergunta do teu pai que a menina veio aqui no sofá é uma vez meu pai faleceu fazia um ano e a minha filha tava tomando banho e ela falou que viu o senhor sentado no sofá ela tava sozinha aí ela com medo correu nem olhou porque era eu gostaria de saber se realmente o pai é aquele que puçava os laços dos pés é ele tem essa mania é eu quero saber porque tá aqui tá aí tá aqui coçava os pés ele fazia sentava assim meio né é ele tinha mania também que sentava ele tinha uma caveira sua beira é coçava os pés ele tá aqui ele tá aqui né querida enquanto ele ver essa desorganização ele vai tá aqui ele tá sempre aqui não tá tá porque eu sinto a presença do teu ali tá aqui minha querida tá aqui às vezes eu tô lavando louça aí eu sinto que ele tá lá na cozinha porque ele como espírito ele sabe ele talvez não consiga dar recado mas ele sabe que tem algumas coisas que precisam ser reajustadas ele também anda que aquele homem que andava assim quando ele tava doente né que andava cansado ele andava assim mesmo é querida é salve eu acho que morto é muito bom pra gente se organizar pra essa gente isso isso é verdade estão aqui confirmando o que é vidente tá dizendo entendeu não é só a rosa vidente porque eu sou mulher de recado ele vai dizer olha é verdade viu quantos veio os dois a ela escuta quem é que era o mulher que morreu com pouco cabelo essa eu não conheço minha avó minha avó minha avó terta é ela fazia minha avó ela fazia minha avó ela tá aqui também agora são obrigada né pra vir é eu falei pra você que toda a família ia aparecer ia aparecer por que que eles aparecem rosa eles aparecem pra é eu vou dar o recado direitinho pra não acontecer porque eu sempre peço eu dou recado mas eu preciso a confirmação pra que as pessoas não não acham que eu estou influenciando então eles aparecem pra dizer tu tá certa tu tá certa todos sócios tinha tido bem querido não apareceu nenhum aí queridos aí eu amo vocês organiza porque depois de morto a gente vai ser lá em cima que é aqui embaixo então eu escuta aquela salve sabe quando aquela doença que os dedinhos ficam que nem era ela que era ela que tinha que tinha que tinha que era 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 minha boa é aquela a mãe morena é aquela ela vem mostrando as probleminhas nos dedinhos nas mãos ela é bem escurinha é mas mais foi as mãos tá aqui chegou agora é bem baixinha é então ela fazia assim salve eu eu tenho paz meu pai tá quieto não fala nada não ainda não não é assim vem quem é ganha permissão né meu pai fazia assim desculpa ele mesmo querido eu tenho que escrever outro jeito pra vocês entenderem que ah depois daqui não existe isso não existe recado sem fato que vocês identificam entendeu o que é uma psicografia isso só que eu não escrevo eu falo isso é uma psicografia não escrita falada eu quero fazer uma pergunta faça nada sobre a minha vida amorosa ah isso mesmo querida te organiza que ano que vem tu vai ter uma pessoa eu vou dizer tu vai casar porque às vezes não tu vai passar por essa fase tu vai te organizar tu vai colocar uma aliança aliança é casamento né vai porque tu acha que ele não vai casar mais aham ah que bom não é uma aliança e é uma aliança de ouro na mão direita vai casar sim ano que vem ele já tá aí agora quando começar a te perturbar tem bíblia vocês tem bíblica evangélica aqui vai lá e lembra desse salmo bota a bíblia do lado entendeu é que devota de cristo como eu ele nunca desampara um filho as religiões podem criar uma distorção mas cai de joelho que ele te ajuda tá tá uma pergunta eu gosto muito do meu trabalho quero saber sobre o meu trabalho porque onde eu trabalho eu me sinto bem gostaria de saber se eu vou permanecer não não tem saída de trabalho não tem nada continua lá não tá não eu fui lá no meu trabalho nossa logo a gente entra nessa voltinha aqui a gente bate né bate assim né vim meia rápida bati aqui mas bate além de bater aqui assim eu entrei bati mas automaticamente me deu vontade de olhar pra aqui tem alguma claridade aqui não tem não 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 lá no meu trabalho tem uma claridade a luz não 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 ali tá bem tranquilo e não lá de baixo é ruim quando eu trabalho não tem nada demais vai lá vamos fazer a coisa bem certa então eu fico feliz você não vê nenhuma saída de mim lá não vi eles estão mandando muita gente sim eu fui preocupada lá tem uma mulher você sabe eu não julgo eu tenho que descrever gente Deus o livre julgar o meu semelhante Deus o livre ela reclama cada hora ela tem uma coisa né e ela fica ela reclama sorridos já notou eu acho que eu sei quem é nossa como é que pode é é uma senhoria ela reclama de tudo mas tá sempre sorrindo é eu sei quem é é por isso que eu te esquece de dar uma arrumada no cabelo fica meio escabeladinha ela fala que é moda ela fala que foi no cabeleireiro e a moça falou no cabelo dela não pode pentear que eu corte no cabelo dela e a Laura ah então tá então você pode não diz o nome mas eu ela eu tenho que perguntar uma coisa também é que é uma pessoa que foi muito falada também é eu tenho uma colega que é da faculdade que eu vou mudar o nome dela é a Amanda tá vai mudar o nome vamos lá na Amanda a Amanda a gente estudou muito tempo junto né e eu percebia eu sentia né uma coisa estranha né quando eu tava próxima dela e é uma coisa multa eu não vou eu não vou passar por santa não né ela jogava eu jogava de volta as setinhas ela jogava eu jogava de volta e eles falaram muito que era uma coisa feita por ela não não são pensamentos não era negativo era competitivo era competitivo não era negativo vocês competiam porque pra religião tudo é trabalho mas não é o pior trabalho é a mente das pessoas em cima da outra então você era competitiva tudo certo então continua continua te tratando olha querida aqui eu não vou te obrigar mas o Kardec tá fazendo mais mal do que bem tá mais mal do que bem pra ti até por conhecimento pode gostar não 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 eu percebi assim nos últimos tempos o Espiritismo acabou abrindo espaço pra outras não não curiosidades não 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 vai não vai vai pra tu tu já tem caminho ah e tem uma outra coisa que eu tenho que contar hum eu tinha comprado um tarô e tentei fazer leitura pra mim mesma hum meu Deus vocês são loucas mesmo hein porra que linda não tem nada a ver hum aí né tá tá se tiver por aí passa adiante não fica não já já ouvi fala passa adiante cada um tem um caminho aceita o tempo ah eu não quero ser evangélica não seja radical mas seja mantenha as regras sabe pode usar uma calça não precisa usar essas coisas muito grudada te adapta um pouquinho mas também não fica aquelas evangélicas que não se cuidam não se sim mas seja uma evangélica nossa eu vejo tanta mulher elegante evangélica tão bem arrumadas não a igreja que a gente tava indo que a minha irmã vai são tudo moderno tudo assim com pintura é tudo é igreja moderna evangélica então vai pra ela não é aquela igreja tradicional não aquele radicalismo neolótico né querida eu não defendo religião e meto o pau quando é preciso mas acho que o caminho já tá traçado não por vocês por uma força maior e quando sai isso só de ferra não que ele não esteja nas outras mas é um processo diferente não o caminho delas foi traçado pra esse caminho sim não 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 que Jesus não esteja nas outras religiões não estão em outras religiões mas ela não está a 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 minha mãe é porque estão muito assim brigas entre eles por isso aquilo e às vezes o meu pai eu sei que meu pai não descansa assim às vezes sabendo disso não teu pai se desligou totalmente a briga entre eles é mesquinharia mesmo é mesquinharia me desculpe que é mesquinharia é tua mesquinharia não é nem personalidade é mesquinharia mesmo não é jovem de personalidade é mesquinharia e quando meu pai faleceu ele estava no meio dessas brigas assim de não mas ele não veio com essas mágoas ele já conseguiu se escapar conseguiu né conseguiu agora quero mostrar pra você a foto da minha filha que está na coreia que é essa aqui né aí a gente pede muito por ela também continua pedindo por ela que ela vai ficar ela fica lá vai ficar mas ela não tá muito bem obrigada ela gosta muito de lá então ela deixa ela lá cada um tem que ser ela não se achou lá deixa ela lá e se essa menina não tá ganhando dinheiro vai ganhar muito dinheiro lá vai ganhar que a nossa foi ela foi para lá conseguiu juntar um ano dinheiro para poder ir para lá não é o caminho dela lá tá muito bem continua orando por ela orientando mas não traz ela para cá lá é o mundo dela agora aqui eu sinto que ela é infeliz nossa total a vida dela é muito diferente da de vocês ela 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 foi comprou para ficar dois meses lá né querido deixa eu ser feliz aí a gente fica assim com a tristeza de saber que 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 ela neta pretende é em vez de ficar com a gente morar fora é mas ela também e a gente cria os filhos para ser feliz não não vai ficar com a gente fica triste a gente fica assim nossa egoísta não pensa nos pais não 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 pensa assim pensa 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 os pais que são egoístas é mas a gente não é mas a gente tá tatuando ela como assim egoísta não pensa nos pais não egoístas são vocês sabendo que ela tá bem que ela tá organizada mas vocês são todos se importando se ela tá bem organizada vocês querem que ela fique aqui é egoístas são vocês um processo a gente leva filha até uma certa ponto depois torcer quer dizer se ela quiser ligar se ela quiser vocês estão aqui agora egoístas vocês estão sendo muito muito mais do que imagina é porque a gente quer ela perto da gente quer dizer ela aqui mal resolvida não tem importância perto de vocês olha só gente ela tem que ser feliz ela tem que ser feliz ela é feliz lá ela fez até curso coreano um dia vocês vão lá um dia ela vem aqui não quer dizer que não vai ter um elo é porque dois meses vai passar ela vai voltar né com certeza ela vai arrumar um jeitinho de voltar de novo vocês vão ver como ela vai ficar mal resolvida aqui frustrada é ela fez curso mas não arrumou emprego do curso dela tá não vai dar jeito vai dar jeito que não sei se ela volta não tá bom Deus abençoe ela lá é que Deus abençoe ela lá é que Deus abençoe ela que ela conseguiu é green card né eu não consegui coisa mais rara ela tá tentando andar sonhando com isso conseguir o green card é então deixa eu só dizer quando rezar que você seja feliz aonde você quer que seja é eu peço assim porque o filho feliz o pai é feliz traz a moça pra cá pra tu ver uma coisa os problemas que ela vai criar certo? não e ela faz eu a adoro essa é viva é na frente do espelho é a Thalinha? é ela mesmo é a Thalinha é ela mesmo é ela mesmo é ela mesmo ela é muito baitosa é muito querida é ela mesmo posso encerrar né gente? eu vou encerrar agora olha deixa os eu vou botar o anjo da guarda os seus anjos falarem e conduzirem porque senão você não esses dois por egoísmo tu porque largou a sensibilidade tá pegando gatos e largados dos vizinhos pega o salminho reza vai dormir vai lá uma vez querida quer dar o dízimo? dá o dízimo se não quer dar dá menos entendeu? não vamos entrar nesse radicalismo aí que não pode e agora tu sabe o que que é sim aonde vem essa voz e o problema que tá vindo não é teu é o que tá acontecendo aqui fora isso é percepção tu tá no coletivo ao tu te organizar tu fecha coletivo e a gente nessa área espiritual é só com proteção de grupos que a gente fala religião né João? tá bom amadinhas? na paz então Rosa não é então o negócio não é nem meu não né que que precisava que era que colocar na cabeça da mente que é ele que tava jogando tudo isso pra ela e eu tava gerando esse negócio até isso ela fala na cabeça que é culpa era dele sim é porque ela pegou suavemente uma implicância com o pai não te tire porque todo filho eu tive implicância com o meu pai todo mundo tem implicância com o seu pai só que lembra que eu te disse a coisa desse tamanho tu faz desse? hum é é até porque tu faz ele também faz isso faz mas é louca? é mal isso querida vamos vamos não eu acho que nem bota isso aqui tá João é só tu tem faculdade tem qual é o seu estúdio? qual é o seu estúdio? eu tô jogando eu tô jogando puta 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 me poupe né teu pai é feito o facão ai desculpa eu não tô ele é elogio tu uma menina de faculdade com psicologia com conhecimento tá jocando teu pai e vocês são parecidinho é é é é muito parecida é é muito parecida mas não quer dizer que vocês não se gostam não tem nada a ver nada a ver você se gosta só que vocês precisam ver nossa a gente só entende isso depois que os pais morrem não deixa entender depois que os pais morrem sabe como é que eu consegui ser feliz com a minha mãe? porque a minha mãe era um choque continuo uma vez uma voz me disse olha ela como uma pessoa com qualidades e defeitos e respeita daquele dia em diante eu não chamava mais a minha mãe de mãe chamava de Lídia ficamos as melhores amigas mas eu tive que me distanciar pra ver que a Lídia tinha qualidades e a Lídia tinha defeitos e os defeitos da Lídia eu tinha que botar limite ainda bem que foi antes da mamãe morrer aquela época que a gente se conheceu viu querida eu quero que o senhor entenda não estou lhe ofendendo o mais inteligente o mais moderno entendeu as pessoas mais que herdaram um pouquinho desse essa falta de e ele também sabe às vezes tem que saber que tem que estar ali tem que ter limite na língua mas ele vai entender até porque o problema todo saiu já está claro que não é como pode como pode porque a gente fala alguma coisa às vezes ela se altera e aí nós já começamos a discutir mas é normal você é família não é minha filha a família que não é obrigada não é família e daí ela já vem e pede desculpas ai vem e diz vocês se gostam sim entendeu ah meu pai eu vou dar um recado a vocês sobrenatural paranormalidade não são regras não são julgamentos mas faz parte de caminhos de religiões que cada ser humano se sinta bem não cabe a ninguém a ninguém o maior médium o maior vidente o maior pastor dizer qual o teu caminho cara você se tira o seu caminho e faça mas faça com respeito faça com dignidade porque na hora da sua morte você vai vai acertar as contas com você mesmo não tem desculpa ai eu fiz isso porque é minha religião eu fiz isso porque ele era mal criado eu fiz isso porque eu sou personalidade forte porque eu tinha que me vingar isso são desculpas na hora da morte quando a nossa amiguinha chega tu vai subindo e vai vendo putz olha o que eu fiz olha e não tem não tem justificativa não tem então vamos vamos respeitar seguir as suas religiões as religiões vão respeitar os seus semelhantes sabe qual foi a melhor coisa que eu fiz eu frequentei tudo que foi religião eu posso dizer eu estudei pra feira morno evangelho umbanda filosofia seita testemunha de jeová eu frequentei religiões mas eu fiz uma opção ser só guria de recado essa é a minha religião o meu mestre imagine eu sendo vidente vendo tudo isso como eu ia influenciar essa família pra ir pra minha religião como gente que coisa errada e Jesus e Deus fala com todo mundo porque dele nós viemos e para ele nós vamos e essa caixinha preta sai uma energia de comunicação só não saiu a dela porque ela ficou presa no coletivo entendeu ficou presa aqui no coletivo agora tu vai fazer uma direção vai pegar a tua bíblia vai rezar aí tu vai ultrapassar o coletivo e se comunicar com a força maior que vocês chamem de Deus eu chamo de força maior não importa o nome importa que as pessoas se sintam bem tá maitinha alguma dúvida não nossa em paz na paz do senhor tô aqui alguma questionamento seu João perfeito fechou alguma dúvida para vocês pai e mãe não eu já fiz a pergunta que eu queria saber é referente ao trabalho que ele está também que ele está preocupado com o trabalho dele ah vai se preocupar sempre isso é daquele exagerado é daquele exagerado tá bom gente? até o próximo família velha ajuda